Mano, mano, olha esses caras, véi Mano, como assim, véi? Olha o mano sem placa, véi Nós saindo pra Rua do Grau, o bichão já vai sacado Olha, mano, esse cara é doido, véi Ele já vai sacado, rapaziada Olha Desbravando o neutro E aí, rapaziada, só salve, mano Olha que cara doido, mano Esse aqui é o menor que tava tocando comigo, rapaziada Que eu dei o capacete na mão dele pra ele fazer um vídeo Eu vou dar o capacete na mão dele de novo pra ele fazer o Pega aí, pega aí Os caras gostam, os caras gostam Vai grausar, né Calma aí, vamos parar pra não fazer bosta Já tô sem placa, ainda tirar o capacete em movimento Os caras vão falar, meu Deus Os caras gostam desse, véi Assim que é chave, ó Esse aí ficou apertado, não? Não, tá mais largo Esse aqui é verdade Só salve meus parceiros Hugo é zica Soltou a câmera de novo Vamos dar uma chavaiada na quebrada Toma E nós tá sem placa, hein Uma placa ali Toma Será que saiu na quadradona? Vou esperar o Hugo passar, rapaziada Pra você ver O bichão tá te chavando também Sem retrovisor naquele modelo Essa descidinha é da hora, rapaziada Toma Toma Só salvinho Tô indo ali dar um treino, rapaziada Se ele soltar a câmera lá Pra fazer uns vídeos Não sei como é que tá de bateria Mas vai gravar bastante E o de lata De lata canta, hein Ô, meu sonho é comprar uma câmera dessa aqui, mano Ó, o Hugo entrou errado, rapaziada Acho que ele tá Tá com sono ainda Bicha, bicha A lá, bicha é doido É ali, doido Ae Ô, minha amostra tava com atenção de válvula, mano Parecendo varetada Toma Vou ver de pertinho pra ele fazer uma foto Toma A salomada é grande Ó, depois eu falar pra ele cortar o vídeo Pra ninguém saber onde é o paraíso Se não, móia, né? Pensou? Tá mó frio Ô, meu Deus do céu Aí, aqui é umas curvas da hora, se liga, ó Dá medo de cair nessas curvas aqui Cê tá doido? Ó É uma que eu manjo, é uma que eu conheço Se não Toma Aí Essa descida aqui também, toma, quer ver? Aí Será que pega o kit? Toma Cê é louco, tô doido pra comprar uma câmera Se eu comprar uma câmera dessa aqui, eu vou filmar tudo Ó as curvas, rapaziada, se liga Se vê uns carros loucão aí, ó Por isso que não vira ficar correndo Não vira mesmo, mano Mas já tá indo se divertir, tá ligado? Daí fica abusando no meio do caminho Ó Ainda tem vários buracos, mano Chegamos, hein, rapaziada, dá atenção Nosso quintal de domingo Olha lá Não sei se vai ter alguém aí hoje, hein, mano Ixi, tem outro cara aí Mano Ferrar o primeiro é difícil, mano Tchau, 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 tchau A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA a subjeto quebrou a invertida que vocês falam? aqui também tem e aí e aí e aí A curva é muito fechada ainda A mão já está doendo A curva é muito fechada Deixa eu dar um salve na rapaziada